Só para lá do goleiro Jota, vem aí para servir a equipe daqui da UANETO nessa fase do campeonato estadual. E aí Jota, como é que está? Tudo bem? Reinício de temporada para o clube e para vocês? Como é que você está? Exatamente, primeiramente boa tarde, né? Acho que um recomeço para todos aqui, né? Depois dessa parada, pandemia aí, todo mundo na expectativa de retornar ao futebol, aos treinos. Vamos aproveitar essas três semanas aí, quatro semanas de pré-temporada para dar um lastro bom de força aí, se preparar para que quando começa o campeonato a gente busque o objetivo do clube, que é o título. Basicamente, no final de temporada, reinício de uma fase da competição. Como é que você estava aí? Você estava em atividade? Estava fazendo algum... disputando algum outro campeonato? Antes de ir. O último clube que eu passei agora foi para jogar o Acesso no Rio Grande do Sul, onde eu estava, que foi o Glória de Vacaria. Mas também a gente jogou três jogos lá e por conta da pandemia se encerrou tudo, né? Agora eu estava treinando em casa mesmo, estava treinando uns quatro, cinco meses em casa agora. São dois jogos, ida e volta, né? Uma fase, quer dizer, duas decisões, né? Você acredita que até o dia 28 o time vai estar realmente preparado para colher bom resultado? Eu acredito que sim, né? Com a preparação aí junto com o professor Mauro, né? O nosso preparador, mais um preparador físico, nosso preparador de goleiro, né? O Gordinho. Eu acho que, acredito que o trabalho dele vem sendo muito bem realizado e tem tudo para dar certo a gente alcançar nosso objetivo, que é o título. Então, vamos lá.